Aplausos 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 naquela cena num rachinho ver a chão tudo cheio de buraco onde a rua vai os claras quando chega a madrugada lá no mar tua passarada principia o barulhão nessa viola canto e gemas de verdade cada voada representa uma saudade uma saudade só uma saudade uma saudade Desse jeito de falar Pois o jeca quando canta Na vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola Cante e erro de verdade Cada voada Representam a saudade Quem me vê como mulher feia Pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro vendo Só com qualquer acidente Quem me vê comendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê contando história Quem conta história não mente Quem me vê de cara feia É que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Sou um carro Pouco pouca Gosto de ganhar dinheiro Só pra ter o estudo guardado Dou esmola todo dia Pra descontar meus pecados Dou rasteira em serpente Coleciono um burro bravo Comprou o rei do café E tô de todo rei do carro Numa rodada de futebol O sábio só sai comigo Cante copa me dar certo Na correnta do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E vou pra cabecinha E a galera grita Correndo a rede falsa Me transformo no menino Quando me pego a paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero o amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando mando ao coração Na escola do desejo Sou doutor, sou campeão Olê!